A Uninter lançou agora a nova pós-graduação em Pedagogia Social e Espaços Não Escolares. A atuação na Pedagogia Social e nos Espaços Não Escolares é, sem dúvida, o principal mercado de trabalho desse profissional. Contudo, o curso também oferece subsídios para a compreensão do trabalho realizado em sala de aula, o que qualifica a atuação desses profissionais em sua atuação na Pedagogia Social e nos Espaços Não Escolares. Vem ser o Uninter!